E aí rapaz, salve salve, começando mais um videozão do canal E é isso aí mano, fui meio doido assim ó É que um momento antes eu fui lendo na padaria O cara acho que ele tava assistindo meus vídeos né Esse dia, daí eu cheguei ali e ele já falou assim E aí rapaziada, começando mais um videozão do canal Nossa, quem vê eu faço isso né, mentira, nem faço Mas a entrada é logo o seguinte E aí rapaziada, beleza, começando mais um videozão do canal Se você não é inscrito, se inscreva Se você já é inscrito, deixa seu like Compartilha seus vídeos nas redes, o meu vídeo Nas suas redes sociais Pra dar aquela força monstra mano Pega a setinha aqui em cima mano 3, 4 cliques e você compartilha pra todos os seus grupos nas redes sociais Ah, não vou fazer isso não, vou assistir o video Pô mano, se vocês gostam desse tipo de video Vamos dar aquela força, vamos fazer o canal crescer Que quanto mais a gente crescer, mais videos vocês vão ter Mais assuntos, mais temas abordados Que é um assunto curioso como hoje Como vocês estão vendo aqui Uns comandinhos preparados Que é o que a gente vai falar Mas se você não se inscrever Não deixar o like Não compartilhar os videos no Youtube Os meus videos do Youtube Nas suas redes sociais Não vai ter mais videos como esse aqui Entendeu, vai ter poucos Quanto mais o canal crescer Mais videosão eu vou fazer pra vocês Entendeu Então um assunto muito mais, muito comentado Em todos os grupos Em todas as redes sociais É comando A rapaziada tem uma dor de cabeça Com comando que eu vou falar pra vocês Mas na verdade Eu vou explicar um pouquinho Do que acontece com esse negócio de comando Galera Esquece esse negócio de graduação Você é mecânico Mano, você não tem o porquê saber a graduação Levante, não sei o que Não vai fazer diferença nenhuma pra você Porque você não tem o conhecimento a fundo Sobre comando Ah Léo Qual que é o melhor Que não sei o que Que não sei o que Eu vou explicar agora É... Tem vários fabricantes de comando aqui No Brasil Tem muitos Tem um que faz dois miril Tem outro que fez uma máquina Tem outro que é profissional Tem outro que É... Faz daquele jeito Tem outro que não sei o que Tem uma empresa Que não sei o que Galera É... Eu não posso ficar indicando Outros comandos de outras pessoas Muita gente vem falar assim Olha, o que você acha Comando de tal fulano Aham Compro do fulano E eu fico com o meu parado Não Não é uma É uma questão assim É uma questão que nós Que vendemos as nossas peças Não podemos fazer propaganda De outros É... De outras pessoas De outros fabricantes Porque senão O que vai adiantar Eu vender a minha peça Sendo que você vem perguntar Da peça de outra pessoa Pra eu indicar Se é boa ou se é ruim Pô mano É chato Não dá pra... Eu vou falar que a peça do cara é ruim Não Eu garanto a qualidade da minha É... Comandos WGK E bravo Hum... Chegamos num assunto aí Que todo mundo Ai o comando não presta Ah o comando não sei o que Galera O comando da WGK Ele não é um comando Voltado A preparação Ele é um comando Voltado para fins De ganho de potência Sem alteração É... Em alimentação A moto não vai ficar mais gastona Sem diminuir nada Da vida útil do motor É para pessoas Que tem uma moto Toda original Que usa pra trabalho E quer colocar um comando Que pra ter um pequeno ganho de potência Não vai tirar filtro Não vai trocar escapamento Ele só quer ter um ganho de potência Pra dar uma ajudinha na moto Tá? Esse é o negócio Do comando bravo Do comando WGK São comandos Que não são voltados Para a preparação Então ele não vai trazer O ganho de potência Que um comando De competição Vai te trazer Léo Qual o melhor comando De competição É não sei quem É não sei quem Pô mano Vamos comprar comandos Feitos sobre medida Você tem a sua moto É... Você tem a sua moto aí Preparou ela Quer um comando Pra sua moto Pega o seu Preparador de confiança Quem você acha de confiança No Youtube Vai lá e conversa com ele Amigo eu quero o seu comando Eu quero o seu comando Eu vou comprar o seu comando Qual você me indica Aí cada fabricante Cada fornecedor Vai indicar o seu comando Que fica apropriado Para a sua moto Para a sua preparação Até mesmo se ela for original Pode montar o comando preparado Em motores originais Léo aumentei a opção Da minha moto Sou obrigado a colocar comando Não galera Cada um faz o seu trabalho Não adianta eu pegar E falar que o comando Vai fazer o trabalho De um cabeçote Ou de um kit potência Que não vai fazer O comando Ele é responsável Por fazer É... As válvulas se abrir Se fechar no momento certo Ter um maior tempo de permanência Aumentando a eficiência volumétrica E o comando E o comando com a graduação exata Não é tipo assim Ah 296 310 Eu quero um 340 Que meu motorzão Vai ficar forte Mano Vai voar Na verdade Não é isso Não é um comando Com uma grande graduação Que vai fazer Todo o rendimento Do seu motor Eu indico Para motores originais Mas vamos pôr Uma 150 Um comando Com 235 graus Ah Léo Eu quero um Então eu quero um nível 2 Eu quero um nível 3 Eu quero um 296 Para minha moto ficar mais forte Não Você está enganado Comando Ele tem que ter A sua graduação De abertura de válvulas É... No seu tempo correto Na preparação correta Para cada tipo de motor Tá? É... Então não se iludam Com o tamanho de levante E nem comando Nem graduação Alta Simplesmente Se eu mudar A forma De medir O meu comando Ele vai dar Graduações diferentes Só que a minha Só que esses comandos Eles tem 235 graus De real Fluxo De ar No cabeçote Tá? Que é Contando 235 graus Quando realmente Tem fluxo Quando a válvula Se abre 1 milímetro e 27 Começa a ter o fluxo Por isso que As graduações Dão um pouquinho Menor Um pouquinho menores Que Essas que vocês encontram No mercado livre Que vocês encontram Na internet Tá? Então na verdade Não se iludam Com graduação Inelevante Pega o seu preparador De confiança E fala assim Eu tenho minha moto Assim 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 Tenho tal peça preparada Tenho não sei o que É Aí O seu fabricante Se for comigo Eu vou pegar Vou falar O comando recomendado Para sua moto É tantos graus Assim 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 Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Não precisa fazer nada Cada fabricante Tem a sua recomendação Então uma coisa Que eu peço Que eu fico muito Uh Dá vontade Meu Deus Dá vontade De explodir Mano Não Bravo com vocês É questão De vocês não ter visto Esse vídeo Entendeu? E outros vídeos Que eu já expliquei Sobre isso É normal Não ligo É público novo Mas é chato Mano Dá aquela coceirinha Na garganta Entendeu? Então galera É Estou tirando um pouquinho Das dúvidas aí Muita gente Tem essa dúvida E acha que Comandão Tem que ter graduação Monstra Tem que ter levante Grande Que a moto vai render Mas na verdade não Tem que ser tudo Na proporção Certa Para cada tipo De motor Nossos comandos Eles são voltados Para a competição Ah Léo Quero usar minha moto Para dia a dia Original Pode usar Tem o tal comando Que é esse aqui Ô Léo Minha moto já tem tal coisa Preparada Mudei taxa Não sei o que Estou usando esse aqui Ô Léo Minha moto está no álcool Tem tanto de taxa Tenho esse aqui Léo Minha moto é para uso Na trilha Comando tal Minha moto usa Para Velocross Comando tal Léo Minha moto é uma vareta Ela tem não sei o que Comandinho tal Entendeu? Então não se iludam Com graduação de comando Tá? Isso aí é muito Muita ilusão E a gente chama De graduação do mercado Né? Que as pessoas jogam A graduação lá em cima Para vender Para as pessoas acharem Que é um comando forte Mas na verdade As graduações Se forem medir Conforme é medido Nossos comandos As graduações Vão dar menos Não que os comandos Têm muito mais Graduação que o nosso É que a forma Como é medida As normas É uma coisa bem complexa Que entra na parte De preparador mesmo Que tá a fundo aí Que tem conhecimento Em graduações Sabe ler Sabe calcular comando Sabe fazer Entendeu? Não é pra pessoas Que vendem o comando Elas não vão ter Esse grande conhecimento A fundo De saber o que é Um comando bom O que é um comando ruim Ah Léo Tem um comando assim Manda foto pra mim Tem um comando Esse aqui Fica bom Mano esquece No olho A gente não vê nada Você precisa de disco Graduado Relógio comparador Paquímetro E o motor Óbvio Pra fazer a medição Tem que fazer no motor Pra medir a graduação Real do comando Tá Então Não esquece De mandar foto De achar De falar assim Léo Eu tenho um comando tal O que você acha Cara Eu não posso indicar Outros comandos Uma Que a maioria Desses fabricantes Eu não conheço Sobre a qualidade Porque eu não trabalho Com esses comandos Eu trabalho somente Com os nossos aí Parceria com a SM Race Tá Então é isso Que eu tenho que falar Pra vocês Não se iludam Com graduação de comando Temos aí Pra quem quiser adquirir Os nossos comandos Temos pra 150 Pra estrada 125 YBR E algumas motos a mais E as motos Que a gente não tiver Nós fazemos Sobre encomenda Tá Você adquire A gente passa um orçamento Pra você Você adquire o comando Aí a gente vai lá Consegue o eixo Pra fazer o retrabalho Faz o retrabalho Do comando Pra você Ou as vezes A gente até faz Já tem o eixo Porém o eixo Só vem por encomenda Tá Então é isso aí Graduação de comando Não se iluda Rapaziada Por favor Não é Não é a graduação Que faz o comando Ser forte Deixando bem claro Comando barulhento Outra coisa Esses comandos São um dos mais silenciosos Que a gente tá encontrando No mercado Se o comando Tá fazendo muito barulho Fora do normal Eu vou dando Assistência técnica Pra pessoa fazer o acerto Ah Léo Não consegui Não tiro barulho Não sei o que Beleza Vamos mandar outro comando Chega Manda outro comando Pro cliente Entendeu Que a gente garante Comando silencioso E vai ser silencioso Tá Então é basicamente isso Galera Compre o comando adequado Léo Achei o seu comando caro Não vou ter dinheiro Pra comprar É Vou comprar outro Mais baratinho Qual você recomenda Não posso recomendar Comandos de outras pessoas Porque eu não trabalho E não sei o ganho De potência Que cada comando Vai trazer Tá É Então você vai lá No fabricante Que você quer E fala Amigão Ou se ele tiver Um anúncio lá Comenta lá embaixo Amigão Eu tenho uma moto Assim, assim, assim Preparei isso e isso Ou é original O meu uso é isso O ano é tal E qual comando Você me recomenda Aí cada fabricante Vai recomendar o seu comando E você não vai Comprar um comando Errado Tem muita gente Que compra comando Lá na internet Sem ajuda nenhuma Infelizmente Acaba comprando Um comando Que traz dor de cabeça Pra ele Que não traz o rendimento Esperado Então vai no seu fabricante Vai na pessoa de confiança Eu não estou recomendando Você vir comprar comigo Se você não quer Tudo bem Ninguém é obrigado A comprar com ninguém Mas vai no seu fabricante Que você gosta Porque é assim Tem pessoas que assistem Meus vídeos Gostam dos meus vídeos Tem pessoas que assistem Vídeo de outras pessoas Gostam E as vezes Acabam adquirindo Outros produtos Adquiri um produto Comigo Adquiri outro produto Com outro E não quer adquirir Meu comando Então vai lá No seu fabricante No seu vendedor E fala Amigo Eu quero um comando Próprio pra minha moto Aí vai lá Recomenda Ele que vai Recomendar a folga De válvula Tá É isso Que você tem que entender Não se iluda com graduação E cumpre comando Recomendado pelo seu fabricante Ou seu fornecedor Que são Os comandos apropriados Pra cada tipo de uso Tem comando de baixa média Que é pra uso de trilha Tem comando média alta Que é pra uso de Motocross ou Velocross Tem comando de não sei o que E tá aí A gente faz o comando Pra cada tipo de uso Então Você vem comprar comigo Outra coisa Vai com Ô Léo Eu quero um comando Quanto tá Opa Deixa eu ver na minha bola de cristal Aqui ó Deixa eu passar a mão na minha testa aqui Que eu vou saber que moto que é a sua Ah Sua moto é uma Chang Lang Lá do estado do morte Lá do Estados Unidos Piano tal E você usa tal combustível Não Galera É Uma coisa que a gente precisa Pra fazer o comando pra vocês Vocês tem que ser mais direto com a gente É Eu sei Isso que eu tô falando Não é só eu Eu tenho bastante amigos Que tem canal no Youtube Que vocês acham que nós somos brigados Mas na verdade nós não somos É Todo mundo unido aqui Eu pelo menos não tenho rincha com ninguém No canal do Youtube Que passa por isso O As pessoas que vem conversar com a gente Como nós temos muitos Eu atendo em média aí Mais de 100 pessoas por dia No Whatsapp Então imagina 100 pessoas Mandando assim Léo Quero um comando pra minha moto Beleza Daí na hora que eu vou responder A pessoa não tá online Eu mando Beleza amigo Bom dia Boa tarde Boa noite Horário que esteja Qual a sua moto E o ano dela Aí o cara me responde Lá de noite Eu respondi ele de dia Ele responde de noite Eu só vou abrir no outro dia de manhã Ou no horário do almoço Aí eu vejo lá Ah minha moto é tal Tal ano Beleza Comando pra sua moto Assim 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 Vamos fechar o negócio Teve um cara que eu fui fechando o negócio No fim do negócio Quando ele pagou o comando Ele falou assim Olha lá Minha moto tem piscão do CRF Tem 12 ele taxa E eu uso no alto Amigo Te vendi um comando E no fim Você vem me dizer Que a sua moto tá mexida Você entendeu? Aí eu Às vezes posso passar um preço errado Posso passar um comando errado pra vocês Então vocês tem que ser direto Com o cliente Com o fornecedor de vocês Já manda aquela mensagem direta e reta Amigão Meu nome é tal Sou de tal lugar Tenho tal moto Tal cilindrada Tal preparação Tal combustível E o uso da moto é tal Sejam direto Pra gente já pegar e fazer um atendimento Bem mais rápido Não é melhor pra gente É melhor pra vocês Porque vocês vão ter o atendimento mais rápido Vão ter o comando adequado pra sua moto Vão ter o rendimento E vão ficar satisfeitos com o investimento Que vocês vão fazer Tá? O comando Ele é responsável pelo tempo De abertura das válvulas Vai decidir o momento A pegada da moto Se ela vai acordar com 4 ou 5 mil RPM Se ela vai acordar com 10 Vai decidir essa potência da moto Vai dar aquele fôlego na moto Tá? Então o comando não faz o trabalho de cabeçote Nem o trabalho de kit Nem o do pino Cada um faz o seu trabalho Léo O que você recomenda? Por um cabeçote Por um comando O comando é mais barato que o cabeçote Mas o comando não traz o rendimento Que o cabeçote traz E o cabeçote não traz o rendimento Que o comando traz Tá? Então é mais ou menos isso Que eu quero passar pra vocês Pra vocês entenderem um pouquinho mais De como funciona Espero que vocês tenham gostado Se você tiver interesse em adquirir um produto comigo Chama lá no whatsapp Seja mais direto Que aí o atendimento vai ser bem mais rápido pra vocês Vocês vão conseguir adquirir o produto com mais facilidade O produto com mais qualidade E vai ter o investimento certo Dinheiro não tá fácil pra ninguém Então não compensa vocês ficarem gastando várias vezes com vários comandos Compra por 300 Vende por 250 Porque não ficou bom Perdeu 50 reais Aí você vai ter que comprar outro por 300 Então sejam diretos Procurem pessoas aí capacitadas Se vocês querem ter um ganho de potência satisfatório Na sua moto Eu garanto potência do comando Que a gente faz a venda aí Satisfação garantida do cliente E temos outra novidade pra vocês Que faltava Mano, há muito tempo Muito tempo Tava precisando disso E eu tô muito feliz de ter feito Pra vocês Ah, mano Olha isso aqui, velho Mano, adesivo É isso aí, mano Olha isso Nós fez os adesivos Todos os clientes agora Agora que pede Ô Leo, manda um brinde Manda um adesivo Pronto, mano Temos adesivo pra vocês Olha aí Olha aí Agora sim, hein, mano Agora tá da hora Olha que top Beleza? Então quem for Adquirir um comando Ou algum tipo de produto com a gente Vai um adesivinho de brinde Vamos aproveitar esse videozão aqui Vou mandar um salve especial Pra algumas pessoas Mandar um salve aí pro Thiago da Barra Bonita Um aluno meu aí que tá fazendo o curso Todinho Salve, Todinho Ô, é nóis, mano Sei que você tá vendo esse video, hein É, vamos lá Cadê o grupo daqui? Aqui, ó Grau na comunidade Pessoal de Garaçu Barra Bonita ali Vamos mandar um salve pra geral aí, ó O grupão aí, ó Ó Os cara falam, hein, mano Um salve a todos aí A rapaziada que deixava no grau mesmo Tem uns maninha aí, ó Que bagaça, hein Olha aqui o adesivo colado na minha moto Ó, os cara Mói a rabeta da moto, tio Vamos ver se eu acho um vídeo dos cara Ó Sem dó Olha isso Os cara mói mesmo, hein, mano Mano, então é isso aí Vamos lá mandar um salve pra todos os grupos aqui do WhatsApp de trabalho O WhatsApp é outro Vamos lá Um salve pra toda a galera do curso de preparação De mecânica que eu fiz lá É... É um grupo do WhatsApp O grupo CN Motos em peso, mano O grupo muito top, velho Sem palavras É um grupo Não tem o que falar Quem tá no grupo sabe, mano É muito bom o grupo É forrado de conteúdo E é top demais Um salve aí Pro Leo0990 É o grupo, né Leo0991 E o Leo0992 Galera dos motorzão Preparação DOHC E... Pimpão Motos Um salve pra toda a galerinha Que tá fazendo o curso de preparação comigo aí Em peso É... Amigos da mecânica Um salve especial pra esse grupinho aqui também Muito, mas muito da hora Forrado de conteúdo São... Sérgio Santos Osmar Esse cara aqui é um parceirão É... Vamos aqui conversar com ele Mano, cara Muito gente boa Um salve aí Osmar Eu sei que você tá vendo esse vídeo Que ele pediu pra mandar um salve Pros amigos das mecânicas Beleza? Então é isso aí, mano O cara é muito gente boa Esse grupo aqui É forrado de conteúdo Pessoas aí Muito gente boa Todas as humildes Trocando conteúdos Motoca cachorro Galera Vou ensinar Vou encerrar o vídeo aqui, mano 20 minutos de vídeo De pura voz do Leo Enchendo o saco Morou? É nóis Estamos juntos Um salve a todos Muito obrigado a todos vocês Que assistem os vídeos Que deixam o like Se inscreve Compartilha Me segue nas redes sociais Tá tudo aqui abaixo Quer comprar um produto comigo? Telefone aqui na descrição Fechou? É nóis Estamos juntão E se você não tiver Não adquiriu nenhum produto E quiser adquirir o adesivo Chama lá no WhatsApp Que a gente faz o envio Pra você do adesivo Beleza?